Polícia fora, deita, 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 deita O Genarte de Lusiana recebeu a informação por meio do Disque Denúncias de que no distrito do Jardim Gá, em Lusiana, funcionava a todo vapor um ponto de tráfico de drogas Os canas de imediato iniciaram as investigações e constataram uma movimentação bastante atípica no local Após os levantamentos, as equipes comandadas pelo delegado Rony Loureiro desencadearam uma operação no lugar na tarde de ontem, dia 10 de fevereiro Operação essa que prendeu em flagrante mais um traficante Após diversas denúncias de tráfico de drogas no Jardim do Engar a Polícia Civil, por meio do Genarte de Lusiana, efetou a prisão do indivíduo que possuía em sua residência crack e maconha prontas ali para a venda Na residência foram encontrados também valores em dinheiro, notas diversas E esse indivíduo já possuía passagens policiais, entre as quais já tinha passagem por tráfico de drogas Houve a sua prisão em flagrante E na delegacia houve a representação que a Polícia Civil representou pela sua prisão presentada A Polícia Civil, por meio do Engar A Polícia Civil, por meio do Engar